Tô filmando agora, fica sozinho. Fontana de Treve, Roma, Itália. Aqui teve aquele filme Anjos e Demônios, com Tom Hanks. E se a gente volta aqui uma noite. Muitos produtos, muita galera. Aqui na Fontana de Treve, Roma, Itália. E aí, pessoal. Tem um canto de Treve. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se for aqui até a próxima.